Vai me dizer que tudo não passou de brincadeira Que a nossa história foi uma besteira Dessas que o vento se carrega de dar um final Até que eu acreditaria nessa história Se não fosse por alguns detalhes que insistem em contar Outras versões indiferentes dessa sua aí Que você tanto insiste em me dizer Tá na cara que cê tá mentindo, olha pra você toda desconcertada Foi só me ver que tá perdendo o equilíbrio, tô monta com as mãos suadas Se quiser pode inventar qualquer desculpa, mas garanto não vai dar em nada Pois quanto mais você insiste em dizer não, seus olhos dizem sim Tá na cara que cê tá mentindo, olha pra você toda desconcertada Foi só me ver que tá perdendo o equilíbrio, tô monta com as mãos suadas Se quiser pode inventar qualquer desculpa, mas garanto não vai dar em nada Pois quanto mais você insiste em dizer não, seus olhos dizem sim Pra mim E pra cantar comigo, a voz mais romântica do Brasil Luiz Cláudio Deixa comigo, Cristian Moreira Até que eu acreditaria nessa história Se não fosse por alguns detalhes que insistem em contar Outras versões bem diferentes dessa sua aí Que cê tá mentindo, tá na cara que cê tá mentindo, olha pra você toda desconcertada Foi só me ver que tá perdendo o equilíbrio, tô monta com as mãos suadas Se quiser pode inventar qualquer desculpa, mas garanto não vai dar em nada Pois quanto mais você insiste em dizer não, seus olhos dizem sim Pois quanto mais você insiste em dizer não, seus olhos dizem sim Tá na cara que cê tá mentindo, olha pra você toda desconcertada Foi só me ver que tá perdendo o equilíbrio, tô monta com as mãos suadas Se quiser pode inventar qualquer desculpa, mas garanto não vai dar em nada Pois quanto mais você insiste em dizer não, seus olhos dizem sim Pra mim, pra mim Pra mim